O auge da audácia. Esse homem foi preso porque simplesmente fingiu ser o governador do DF no WhatsApp. Pegou a foto de Ibanez Rocha e saiu disparando mensagem. Conseguiu enganar e levar dinheiro até da ex-mulher do político. A Polícia Civil do Distrito Federal descobriu que o golpista estava aqui em Goiânia. Com esse rapaz encontramos telefone celular, cartões bancários que confirmaram o seu envolvimento. Através dele e das informações encontradas com ele, a gente conseguiu identificar mais dois, duas pessoas envolvidas com precisão nesse golpe, com certeza. Conseguimos os dados de qualificação dos dois, sendo que um é praticamente vizinho ali do que foi preso. Todos esses criminosos estão cometendo esses delícias a partir da capital do estado de Goiás. Então a gente vai trabalhar no sentido de pedir essas prisões e posteriormente ir atrás dos outros envolvidos. A polícia não informou quanto de dinheiro as vítimas perderam. Já foi possível identificar pelo menos três envolvidos. E a suspeita é de que a quadrilha seja maior e bem organizada. Existe um grupo de pessoas criminosas trabalhando nesse delito. Pessoas que fazem as pesquisas de quem vai ser atacado, os parentes de quem vai ser atacado. Pessoas que vão selecionar as contas. Pessoas que vão recrutar pessoas para emprestar contas. Pessoas que vão com essas pessoas fazerem o saque do dinheiro. Ou seja, é uma verdadeira divisão de tarefas. O estelionatário de 28 anos, Lucas Duarte Leocádio, que se passou pelo governador, foi preso aqui na capital ontem com o apoio da Delegacia de Crimes Cibernéticos. A polícia conseguiu identificar de imediato e prendeu em flagrante este homem que foi beneficiado diretamente com o golpe. Mas outros dois homens que também foram beneficiados com o golpe já foram identificados e certamente serão presos nos próximos dias. E os números mostram que os golpistas têm tido êxito no Brasil. No último ano, 12 milhões de brasileiros sofreram algum tipo de golpe financeiro pela internet, segundo a Confederação Nacional de Logistas. Tem vários tipos de golpes pelo WhatsApp. Aquele que a pessoa te induz a clicar num link e aí consegue entrar na sua conta. Tem também esse que aconteceu recente agora com o governador do Distrito Federal. Colocam a foto da pessoa e fingem ser a pessoa. Tem um jeito também, gente, de usar o QR Code. Quando você coloca lá no WhatsApp Web, eles te encaminham esse QR Code como se fosse uma promoção. Na hora que você escaneia, entram no seu WhatsApp. E tem mais uma forma dos bandidos conseguirem acessar o seu aplicativo de mensagens. Sabe como? Usando as informações que você publica em outra rede social. Eu vejo, por exemplo, um stories recente, uma postagem no feed. Vi que você foi num restaurante, numa academia, em um evento recentemente de determinada empresa. E na ligação eu faço essa engenharia social, tecnologia com a parte social. Onde eu falo, nossa, eu vi que você participou de tal evento e a gente tem uma promoção especial pra você. Sou fulano de tal da empresa, me comporto, me apresento e ofereço a proposta. Se você acessa, se você libera, escaneia com o seu celular, eles fingem que é uma promoção, que é uma oferta, você tá liberando esse acesso ao terceiro, ao golpista. As técnicas mudam, mas eles não param. Em outubro do ano passado, o jornalismo da Record TV Goiás mostrou uma operação em vários estados, além de Goiás, que prendeu criminosos que procuravam na internet pessoas interessadas em alugar contas bancárias. Assim que encontravam, pegavam o cartão com o dono da conta e começavam a aplicar golpes pelo WhatsApp. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu quase 800 chips de celular usados por uma organização com integrantes de Goiânia e do interior paulista. E já que tem acontecido tanto como se proteger, gente, não tem outra forma de não se tornar a próxima vítima, a não ser desconfiando sempre. Se aquela pessoa tá te pedindo 5 reais, 10 reais ou 5 mil reais, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Ligue pra pessoa, ligue pra ela, não consigo ligar, tenta fazer uma videochamada, na própria conversa talvez não consiga fazer ligação, pergunte coisas mais pontuais do seu relacionamento com a pessoa, se ela não souber responder, você não faz a transferência. O que acontece muito também é, eles mandam mensagem com português super errado, faltando pontuação, espaçamentos a mais, então é mais uma forma de você desconfiar de que aquele ali é um golpe.